Voltei com amor e carinho, eu emissimassinho Quero você, quero você Cantando esse rap, eu posso mostrar pra vocês como é muito bom Alguém dorme no seu coração, sabendo dar valor em você Mostrando como é bom viver, e junto com seu amor Quero você, quero você Às vezes a paixão é estranha, invade o seu peito só pra machucar E quando ela é bonita, traz felicidade na sua vida Por isso eu repito a você Quero você Quero você Quero você Amor também faz arraso, quando você ama e não é amado Você dá valor a alguém, e essa pessoa ela não convém Dia inteiro, seu grande amor Peço a você Quero você Quero você Quero você Quando eu estou com você Nada nesse mundo pra me tem razão É a dente a nossa paixão, por isso eu fiz essa linda canção Com muito amor e carinho, eu é Missi Marcinho Quero você, quero você Amor também faz arraso, quando você ama e não é amado Você dá valor a alguém, e essa pessoa ela não convém De ter o seu grande amor, peço a você